Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os meus cumprimentos. No artigo 9, assim como no artigo 69, discute-se uma proposta apresentada pelo PSD e discute-se uma proposta que visa a descentralização, melhor falando, visa o adiamento da descentralização. Efetivamente, como os Srs. Deputados se recordam, a Lei Quadro, aqui aprovada em julho passado, prevê que o Governo tenha a obrigação de negociar ou de consensualizar com a Associação Nacional de Municípios todos os diplomas setoriais e depois, uma vez negociados, aprová-los. Foi isso que o Governo fez. E hoje temos todos os diplomas setoriais aprovados pelo Governo e metade dos mesmos promulgados pelo Sr. Presidente da República. Nesses diplomas, aquilo que se prevê é que o Governo notificará um a um dos municípios portugueses das verbas a transferir referente às competências que serão transferidas, o envelope financeiro correspondente a cada uma delas, e depois de serem aferidas pelos próprios municípios, o Governo, através de um despacho assinado por três Secretários de Estado, efetivará, digamos, essa transferência. Aquilo que o PSD aqui propõe é um método distinto e que ultrapassa este. Ou seja, que o Governo não possa fazer estas transferências município a município, indo buscar ao orçamento do Ministério respectivo e pôr no Ministério da Administração Interna, leia-se a autarquias locais, mas sim apresentar uma lei onde se prevê fazer essas mesmas transferências. Este mecanismo, através de lei, aquilo que irá correspondente e obrigar é que a descentralização não se faça no início de 2019 para muito provavelmente se fazer no início do ano de 2020. Nós temos habituados neste processo, e habituámos neste processo, a que o PSD fizesse parte da solução e fez parte da solução. Nesta proposta, o PSD faz parte do problema. Nesta proposta, o PSD vai desbloquear a descentralização. Agora, digamos, com este bloqueio, nós acabamos por adiar a descentralização por um ano em todas aquelas transferências que obrigam a pacote financeiro. O Governo quer efetivar a descentralização aprovada na Assembleia da República. Efetivar esta reforma até pode ser feita através de um decreto de lei, mas fazê-la através de uma lei é remeter para as calendas algo que é exigível hoje pelos municípios portugueses. Meus caros deputados, no nosso entendimento não é hora para voltar atrás na descentralização. E também não é hora para voltar atrás no acordo que, em boa hora, nesta matéria, foi celebrado entre o Governo e a direcção do PSD. A descentralização é uma mais-valia para a nossa democracia, é uma mais-valia para o setor público do Estado, e não é tempo, não é tempo de fazer marcha atrás e não é tempo de adiar aquilo que está, digamos, programado, que está legislado e que as pessoas e os municípios esperam. Espero que nesta Assembleia haja, digamos, o bom senso de ponderar que efetivamente depender a transferência de verbas de uma lei é pôr um ano em cima dessas mesmas transferências. Disse.